Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE provê parcialmente recurso interposto por presidente da Câmara de Barra do Garças. Outros cinco recursos ordinários são improvidos. Servidores do TCE participam de cursos sobre responsabilização de agentes públicos e privados. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso reforma parcialmente um acórdão relacionado à tomada de contas julgada irregular que tratava sobre contratação de agência de publicidade pela Câmara de Barra do Garças. Entenda. Uma das mudanças aprovadas pelo Pleno do TCE foi a redução de R$ 115 mil para R$ 45 mil a determinação de restituição aplicada ao presidente da Câmara de Barra do Garças, Miguel Moreira da Silva, em decorrência do pagamento de despesas sem atesto nas notas fiscais e sem documentos comprobatórios da realização dos serviços previstos em um contrato celebrado em 2014 com uma agência de publicidade. O dispositivo legal tinha como objeto a prestação de serviços de disponibilização de espaço em mídia local. Segundo o conselheiro relator Domingos Neto, o gestor apresentou documentos que comprovaram a prestação dos serviços na ordem de R$ 70 mil e R$ 500 e por isso votou pelo provimento parcial do recurso. O relator do processo ainda determinou a instauração de uma tomada de contas especial na Câmara de Barra do Garças na tentativa de certificação da aplicação do valor restante, que equivale a aproximadamente R$ 45 mil. Determino ao atual gestor da Câmara Municipal que instaure tomada de contas especial para comprovar inequivocamente a execução ou não dos serviços do objeto do contrato 7 de 2014 no valor de R$ 45 mil e R$ 99,00, firmado com a empresa RDA Couto Publicidade. Em outra sessão foram analisados cinco recursos ordinários que buscavam reverter acórdãos já julgados pelo TCE. Nenhum foi provido e todas as decisões anteriores foram mantidas. Veja os detalhes desses processos. Entre eles, um recurso foi interposto por Nilson Francisco Alessio, prefeito de Gaúcha do Norte, em face do acórdão que julgou irregular a tomada de contas especial e aplicou multa de cerca de R$ 70 mil. O conselheiro relator esclareceu os fatos, inclusive evidenciando o pagamento de combustíveis sem a correta emissão de nota fiscal, havendo falha no processo de liquidação da despesa, o que se traduz em gravíssimo desrespeito à norma legal. Toda a documentação apresentada pela ocasião da interposição do presente recurso não é suficiente para comprovar a realização da despesa com abastecimento. O contrário, o contraditório e a ampla defesa foram oportunizados adequadamente ao recorrente, quando da instituição processual e, por último, ao interpor o recurso ordinário. Entretanto, o recorrente deixou de apresentar documentos ilegítimos e verossímeis, demonstrando, assim, que a pretensão é meramente proteladora e inexistente dos argumentos fatos capazes de afastar a determinação e imposto por esse Tribunal de Contas. O Pleno também analisou o processo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio Norte Mato Grossense, que pretende reformar o acórdão recorrido para que seja efetivamente conhecido e julgado procedente com a intenção de afastar a penalidade de restituição de valores e multas impostas. Nesse caso, houve irregularidade no contrato entre o consórcio e a empresa LD Mariano em relação ao pagamento de atendimentos médicos. O valor que deveria ser pago era de R$ 49,00 por atendimento, mas ocorreram pagamentos de até R$ 100,00. Voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento do recurso ordinário em razão da insuficiência de argumentos recursais capazes de alterar o Acordo 85 de 2017. A revisão de duas representações de natureza interna julgadas improcedentes também foi solicitada. Uma delas envolvendo o Fundo Municipal de Previdência Social de Paranatinga e a suposta irregularidade na contratação de contador sem concurso público foi proposta pelo Ministério Público de Contas. Nesse caso, o conselheiro Domingos Neto lembrou que na ocasião do julgamento acompanhou o voto proferido pela conselheira relatora, que considerou improcedente. Tendo em vista que a conselheira relatora e o plenário, no momento da apreciação da representação interna, concordaram pela inexigência do cargo efetivo para contador até o fim da vigência do programa AMM-PREV. Assim, no caso hora em análise, a proposta do voto da conselheira relatora foi fundamentada e está dotada de razoabilidade, razão pela qual não vislumbro motivos para modificar tal decisão. Em outro recurso de embargos de declaração, o procurador jurídico da Prefeitura de Guarantã do Norte alegou omissão do TCE ao utilizar o termo técnico quando julgou uma representação que verificou a suposta acumulação indevida de cargos públicos envolvendo o Executivo e a Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. A unidade instrutiva opinou pela improcedência dos presentes embargos declaratórios, uma vez que não se vislumbrou a omissão alegada, pois as razões que motivaram o voto condutor e o Acórdão 299-2016 estão fundamentadas em interpretação consolidada do conceito do cargo técnico ou científico. Por fim, outro processo analisado na mesma sessão foi de embargos de declaração propostos por quatro interessados da Prefeitura de Mirassol do Oeste, que defendem a inexistência de irregularidade. Na ocasião, foi aplicada a multa de seis UPFs para cada um dos responsáveis por não apresentarem no mínimo três propostas válidas na condução do processo licitatório na modalidade convite. Coaduno com o entendimento ministerial, uma vez que restou demonstrado o intuito dos embargantes de rediscutir a matéria de mérito por meio de embargos, uma vez inexistente omissão na decisão guerreada pelos embargantes. Suposto, acolho o parecer ministerial e voto pelo conhecimento e no mérito pelo não provimento dos presentes embargos em razão da ausência da alegada omissão, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão Recorrido. Auditores, técnicos e servidores do TCE participaram de um curso de capacitação com o auditor do Tribunal de Contas da União, Odilon Cavallari. O tema foi responsabilização de agentes públicos e privados. Durante dois dias, servidores e jurisdicionados participaram de uma capacitação sobre a responsabilização de agentes públicos e privados perante ao Tribunal de Contas. O evento é oferecido pela Escola Superior de Contas e ministrado pela Construtoria Jan Jurídica com a participação do palestrante e consultor jurídico do TCU, Odilon Cavallari. Os princípios e as regras que devem ser observados pelos tribunais de contas para imputar a outra em a prática de um ilícito e impor as consequências jurídicas, julgamento pela irregularidade das contas, condenação em débito, imputação de multa, esse tipo de coisa. Durante o curso, foram passados os princípios e regras dessa responsabilização, identificando, por exemplo, em processos licitatórios, os responsáveis em caso de irregularidade. O curso faz parte da agenda de formação e qualificação dos servidores do Tribunal de Contas de Mato Grosso previsto no planejamento estratégico da Corte de Contas. Para a auditora da Secretaria de Controle Externo de Obras, a capacitação vai contribuir para os trabalhos de auditoria do TCE. Essa questão da responsabilização de agentes públicos e privados é um trabalho direto do Tribunal de Contas, porque como ele é um órgão que acusa e condena, a gente precisa ter essa capacitação constante para evitar determinados erros ou até injustiças em relação à condenação dos agentes públicos. É uma capacitação que acho que atinge diretamente o nosso trabalho aqui no Tribunal. Tratar de responsabilização de agentes públicos praticamente é uma realidade que a gente lhe dá em todos os processos em que atuamos como órgão fiscalizador. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão. Mato Grosso, o Tribunal de Contas de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.